Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vamos às novidades da Baby Doge Coin. Galera, tem uma meme coin que a Binance vai listar. Eu fiquei surpreso, não acreditava nisso aí, né? Mas vocês vão ver tudo o que vai acontecer já já. Fiquem comigo até o final e vocês vão se surpreender, beleza galera? Babyzinha nesse exato momento, galera, olha como que está aí. O que a gente precisava nesse momento? Algumas listagens de top, né? Mas vamos entender um pouco mais pra gente entender um pouco mais. Pessoal, o que eu quero trazer pra vocês, nada mais nada menos, a Baby Doge está na promoção. Isso mesmo, tá? Coloquei no gráfico aqui diários e os mensais pra pegar as melhores regiões. E o que aconteceu? A última vez que a Baby tocou nesse suporte amarelo aqui, olha onde ele foi chegar, pessoal. Olha o topo máximo aí. E agora o que aconteceu? A Baby tocou. Então, se você quer comprar um projeto barato, olha aí, um suporte muito forte. Possivelmente pode vir buscar essa região e se romper, aí sim é lua, hein galera? A Baby Doge, então esse é o momento. Por isso que eu falo, o pessoal só fica negativo por compra nas regiões erradas, né galera? Tem que saber onde você compra. Aqui é a hora que você tem que encher os carrinhos, não nesse topo aqui, ó. A maioria só vai comprar na Euforia, e aí é onde perde o dinheiro, né? Agora o que eu quero entender é isso aqui, galera. Como que a Moeda Dogs do Telegram vai ser listada primeiro na Binance aí do que Baby Doge? Recém-lançou e já vai listar em altas corretoras. Olha aí, Bybit, GateU, OKEx, Binance, né? E a Binance não listou Baby Doge. Será que tem alguma briga aí entre Baby Doge e Richa? Ou é por causa do supply? O que vocês acham? Deixa aí pra mim um comentário pra eu entender mais. Olha o tanto de corretora que vai ser listada dia 26 a Dogs, galera. Olha aí, nas maiores e maiores aí, a KuCoin, na Binance, né? Bybit, entre outras, tudo numa pancada só. E a Binance não lista a Baby Dogecoin. Isso que eu não entendo até hoje, galera. Isso que eu não entendo, né? Pra vocês verem, olha aqui, a Binance já postou que vai listar, né? Dia 26 vai estar ganhando listagem e só fala de Dogs, né, galera? Porque é uma comunidade muito grande. E por que não listou Baby Doge ainda? Eu acredito que pode ser pelo supply, né, galera? A Baby Doge é casa de 4 trilhões e a Dogs é o quê? Trilhões, né? Só trilhões de tokens. Então é um pouco menos aí. Então pode ser que dê muito bom, né? Olha aí, o Dogs falando aí sobre a grande listagem, né? Então vai ter aí, ó. Você pode fazer stake também em BNB e pode estar ganhando muito mais tokens. Só que lista a Dogs primeiro que Baby Dogecoin é impossível, né? A Baby Doge é hypada, é uma moeda forte, consolidada, né? Só que o supply da Baby Doge, eu acredito que a Binance aí... Ou uma dica, galera. Eu acredito que pode estar em volta do... Se tiver um hype explodindo, aí sim, eu acho que vai listar. A Baby Doge, né? Então por isso você tem que aproveitar o quê? Comprar nesse suporte do fundo, né, galera? Porque depois que estiver no topo, qualquer correção você sempre vai estar negativo, né? Então a Binance aí tá de olho sim, já vai listar a Dogs aí, igual eu falei pra vocês. E olha aqui, aqui está falando da Dogs, que vai ser listada, né? E o que eu não entendo é isso, que listou primeiro que a Baby Doge, que a Baby Doge tá hypada, né? Mas alguma carta na manga eles têm aí, né, galera? Alguma carta na manga eles têm. Então vamos ver aí, vamos aguardar pra ver qual moeda hoje, qual meme coin que eu teria, pessoal. Eu teria a Dog do Bitcoin, né? A Dog, né, galera? Não é essa aqui, essa aqui é a Dogs. A Dog do BTC, Baby Doge, e entre a Brett, né? E outras aí também que sempre tá acompanhando no canal. Eu tenho cinco moedinhas mesmo, que é as que eu tô acreditando pra esse hype aí que vai vir aí, né, galera? Só que o que eu quero mostrar pra vocês é que a Bynes vai listar Dogs aí, aqui todo mundo ganhou de iDrop e vai ser despejado aí, um monte de gente vai despejar, porque ganhou de iDrop, né, no Telegram, e não listou a Baby Dogecoin ainda, não sei porquê. Então, galera, o que eu falo pra vocês, se você acredita na Baby Doge, você tem que comprar nesses fundos, né? Porque na hora que vem a alta aí, eu sei que uma hora ou outra vai ser listada, porque a Bynes tá listando projetos aí, menos hypado, porém, a do Telegram tá bem hypado, né? Só que não dá pra compreender, porque não listou a Baby Doge ainda, beleza? Então, espero que vocês entendam, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aí, porque não listou a Baby Doge ainda na Bynes, vê se vocês têm alguma dica, porque aí eu vou estar trazendo no canal, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí, e valeu, galerinha! É isso aí, Baby Doge, a moeda do futuro em breve, hein?